Brasil, 1996, estamos transmitindo em cadeia nacional de rádio e televisão Meninos e meninas foram assassinados pelos esquadrões da morte Meninos e meninas foram assassinados pelos esquadrões da morte Esquadrões da morte Esquadrões da morte Esquadrões da morte Mantenha o campo, em todas as telepáticas Seis barros que estão a noite passada Vinhos lábam, quatro penadas Imagens projetas do mundo atual Fazendo todo dia uma louva de cerebral Fazendo todo dia uma louva de cerebral Um, dois, três, quatro penadas E vem, dois, três, quatro penadas Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau.